E aí o salve pessoas beleza irautoborza canal investicard sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste meio de canal vídeo hoje eu quero falar sobre um assunto que já um tanto quanto antigo eu fiz um teste aqui é antes de começarmos a falar sobre o assunto eu quero só te pedir para você descer até aqui embaixo se inscrever no nosso canal ativar o sininho para receber sempre essas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui tá bom então simbora pessoal há um tempo atrás há basicamente um ano pouco mais um ano atrás eu falei acerca da exclusão do histórico do serasa toda vez que que uma empresa consulta teu cpf seja ela para te dar crédito seja ela para fazer alguma algum tipo de consulta no teu cpf fica um histórico lá no serasa e há um tempo atrás existe a possibilidade de você reclamar no consumidor.gov.com.br que é um site aí que vocês conhecem bastante de reclamação e o serasa por sua vez ele limpava esse histórico porque porque toda vez que uma instituição ela vai consultar teu nome vai consultar o serasa eles já dão de cara com a série com o histórico seu de reprovação de aprovação então conforme seja então assim isso não significa dizer que que você fazendo esse procedimento vai dar tudo certo vai ocorrer tudo ok tal mas só pessoal que acredito que se você tiver com esse histórico com 90 por cento dos pedidos de crédito que você tiver lá forem negado a maior parte das instituições que é que ela hoje elas não estão nem olhando tanto isso mas possa ser que apenas ao olhar e ver tanta recusa tanta reprovação eles vão te reprovar também então eu decidi fazer esse teste para ver se isso ainda funciona eu quero mostrar para vocês qual que foi a resposta do serasa o que que eu fiz eu elaborei eu peguei aqui um texto né e mandei para o serasa através do consumidor.gov.br e aí vou mostrar para vocês como que é o passo a passo e olha só a resposta do serasa então é acredito que talvez isso aqui vai ajudar algum de vocês e daqui nós vamos direto vim para nossa tela do nosso computador tá bom então aqui no computador pessoal tô no site consumidor.gov.br tá bom eu vou vir aqui para o início do site interessante você fazer seu cadastro nesse site você faz seu cadastro vídeo loga de boa tô logado na minha conta aqui o que é que vocês vão fazer vocês vão vir aqui ó em empresas participantes tá bom presta atenção nisso aqui vocês vão ver aqui empresa participantes vão vir aqui ó em deixa eu ver aqui ó bancos de dados e cadastros de consumidores tá vendo aqui ó clicou aqui vai aparecer boa vista serviços ccpc é cdl porto alegre gestora de inteligência de crédito espc brasil e serasa expira olha para mim esse procedimento que eu tô que eu vou mostrar para vocês aqui pode ser feito para qualquer uma dessas instituições boa vista cdl de porto alegre gestora de inteligência de crédito espc brasil e serasa eu vou mostrar para o serasa mas você pode fazer para qualquer instituição tá bom pessoal então presta atenção aqui então você vai clicar aqui em serasa expira vai abrir essa página aqui nessa página que tem a a o índice de solução do serasa a satisfação de atendimento prazo e tal então você vai clicar aqui em cima e em registrar reclamação contra o serasa possa ser que que o seu vai aparecer as opções que eles mandaram para mim possa ser que não tá bom então aqui tem serasa procurou a empresa para não solucionar o problema aí é nesse caso aqui não né você vai clicar em não e clicou em não aqui como comprou contratou serviços aí você vai vir aqui ó não comprei e não contratei você não contratou serasa e nem comprou nada então você vai vir aqui vai clicar aqui nessa empresa aqui ó serviços financeiros assunto banco de dados de consumidores s cpc serasa spc serasa e a cpc etc clicou aqui aí tem problema então você vai vir aqui nesse antepenúltimo antepenúltimo aqui ó dados pessoais ou financeiros consultados coletados publicados ou repassados sem autorização vai clicar aqui é caso você não tem uma data você coloca a sua data atual hoje é 13 de janeiro é 13 de janeiro hoje 2021 então você colocou a data aqui pessoal temos o primeiro modelo de reclamação que que você vai colocar nesse primeiro modelo aqui eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar para vocês uma um um requerimento tá bom e eu vou deixar o requerimento desse requerimento a primeira parte vai estar separada a primeira parte você vai colocar nesse nesse lugarzinho que a primeira parte e a segunda parte você vai colocar aqui embaixo feito tudo isso você vai mandar essa solicitação você vai avançar e vai mandar esses dados para o consumidor.gov então eu fiz esse procedimento e vou mostrar para vocês o que que aconteceu vou lá na minha área e mostrar o que que o serasa mandou para mim hoje eu fiz isso ontem eu tô gravando esse vídeo hoje 13 de janeiro às dez e cinquenta da manhã e fiz fiz isso pela madrugada tá bom da medo do mesmo dia então tá aqui ó serasa experience vou clicar aqui ó e tem aqui o procedimento que eu fiz tá aqui a reclamação e tudo vamos eu vou clicar aqui e nós vamos mostrar eu vou mostrar para vocês vou ler para vocês o que que o serasa me mandou eu fazer não tá bom presta atenção nisso aqui olá meu nome é paloma estou aqui para te auxiliar quando um consumidor busca crédito no mercado ou em caso de oferta de algum serviço que possa envolver responsabilidade por pagamentos futuros as empresas podem consultar seu cpf na base de dados da serasa isso não significa que você fechou de fato o negócio essas consultas independem de autorização do titular das informações uma vez que são realizadas para proteção de crédito artigo 7º da lei geral da proteção de dados lgpd além disso as consultas também são importantes para ajudar você a detectar fraude em seu cpf é como por exemplo eventual utilização dos seus documentos para a obtenção de crédito realização de um negócio em seu nome sem você saber por isso a serasa não recomenda que seja feita a exclusão das consultas é caso você queira mesmo assim solicitar a exclusão das consultas realizadas a serasa o pedido de a exclusão das consultas deverá seguir os seguintes passos a fim de garantir a segurança e integridade de seus dados então pessoal presta atenção presta atenção aqui no que que serasa me mandou fazer bom então você pode fazer isso aqui também é acesse o link https 2. barra barra geo.gl barra hv é 63 rv preenche assim o termo de responsabilidade encaminho pelos correios o termo de responsabilidade original com sua assinatura e uma cópia de seu documento de identidade com foto e assinatura idêntica a aposta no termo de responsabilidade rg cpf ou cnh passaporte carteira de carteira de conselho de classe entre outros documentos serviços oficiais que tenham validade nacional encaminho os documentos para esse endereço gestão de requerimentos administrativos jardim e tá aí a solicitação será atendida conforme procedimento descrito acima de maneira excepcional considerando as circunstâncias impostas pelo cenário atual da pandemia da corrigir 19 o prazo é de 10 dias corridos para exclusão das consultas realizadas até a data de solicitação contadas a partir do momento em que recebemos a carta no que precisar conte sempre com a gente central de ajuda do serasa então preste atenção no que eu vou falar para vocês eu vou deixar um requerimento vai vou deixar um requerimento aqui esse requerimento eu vou colocar ele no media file você vai baixar esse esse na realidade não é um requerimento você eu vou deixar para vocês um um documento onde vocês vão pegar esse documento vocês vão pegar esse documento vai ter a primeira parte segunda parte a primeira parte vocês vão colocar lá dentro do site do serasa né é lá naquela parte onde onde tem a primeira reclama é a primeira parte embaixo vocês vai ter a reclamação vou deixar tudo passo a passo para vocês tá bom então caso vocês queiram fazer vocês podem fazer esse mesmo procedimento ou então evitar já fazer esse procedimento do do consumidor.gov não sei se vocês vão resolver fazer dessa forma pegar o passo a passo que eu ensinei para vocês que é o requerimento vou mostrar para vocês qualquer requerimento eu já baixei tá aqui em onde eu vou deixar também para vocês em hoje tá aqui o requerimento olha só tá aqui ó requerimento esse que é o requerimento vocês vão pegar esse requerimento vão vão é assinar e vão imprimir ele assinar e mandar aí juntamente com a identidade a xerox da sua identidade você vai enviar para o próprio serasa tá bom pessoal e tentar aí para ver se dá certo para vocês aqui respondendo a pergunta de algumas pessoas que assistiram o vídeo que eu fiz esse vídeo aqui onde eu falo sobre esse procedimento e aí simplesmente as pessoas disseram que não deu certo eu tentei e o serasa mandou essa mensagem para mim não sei se vai funcionar para você mandar os seus dados para o serasa diretamente sem reclamar então eu aconselho você reclamar primeiro e depois você você manda tudo aqui que o serasa pediu para vocês tá bom então vou deixar os dois requerimentos tanto o requerimento que o serasa é me mandou quanto o requerimento que é o passo a passo é o passo a passo para você pegar e colocar lá os termos tudo tudo certinho para que o serasa vem te responder de uma forma plena tá bom pessoal então foi só subir espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo tchau fui